Já era dia, um clima frio, entretanto irracional Na fumaça, o desespero, desorienta a intuição De perto, um olhar sem vida Seu corpo congelou, sem sangue, sem valor É curta a doce que vicia Seu Deus se escondeu, queima por dentro Mais um inferno, menos sincero Aumenta os passos falhos pelo chão Evidenciam seus preconceitos O que difere ao seu coração De perto, um olhar sem vida Seu corpo congelou, sem sangue, sem valor É curta a doce que vicia Seu Deus se escondeu, queima por dentro Queima Seu Deus se escondeu, sem sangue, sem valor Seu Deus se escondeu, sem sangue, sem valor Da doce que vicia Seu Deus se escondeu, queima por dentro Queima 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 Moana Moana Obrigado.